Assine a revista Padaria 2000 e domine o universo da panificação, confeitaria, chocolateria e cake design. Acesse o site da revista Padaria 2000 e faça a diferença. Olá, tudo bem pessoal? Meu nome é Letícia Orenha, sou confeiteira e hoje eu vim aqui na Padaria 2000 fazer uma receita de parfait de coco bem interessante. Vamos lá para a receita? Bom, primeiro a gente vai bater o creme de leite fresco gelado com o açúcar. Bom, o creme de leite já batido, agora nós vamos adicionar leite condensado, o leite de coco e o suco de um limão. Vamos dar só uma misturada e acrescentar a gelatina já hidratada e dissolvida. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou despejar em forminhas. Aqui eu tenho uma ideia diferente, que eu coloquei um aro, um cortadorzinho, e outro no meio, porque a gente vai completar esse espacinho com um ganache. Então eu vou segurar no centro e colocar o parfait na volta. Para completar o nosso parfait de coco, nós vamos fazer um ganache de chocolate. Então eu vou colocar na frigideira, na panela, a glucose. E o creme de leite. E vou levar para ferver. Quando levantar a fervura, eu vou acrescentar o chocolate e, por último, a manteiga. O creme de leite já ferveu. Agora nós vamos verter sobre o chocolate. E misturar até que ele se dissolva por inteiro. O chocolate já dissolveu. Agora eu vou acrescentar a manteiga. E vou misturar. Depois eu vou só deixar um pouco na geladeira para firmar. E vou colocar uma manga de confeitar. Bom, eu já desenformei o nosso parfait. Só esquentei a forminha na boca do fogão e tirei. E tirei também o canudinho que a gente tinha colocado dentro. Agora eu só vou rechear com o ganache. E levar novamente para gelar. E levar novamente para gelar. E levar novamente para gelar. E domine o universo da panificação, confeitaria, chocolateria e cake design. Acesse o site da revista Padaria 2000 e faça a diferença.